Lá! 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 Fogo milhão! E na canção Quando tudo vem me rodando sem frão Tá tudo bom Fogo esse pente aqui Fogo é me grudando Fogo a mão Temos a noção Compenho o cara Tudo de louca E dessas minas que vêm me rodando O que ela quer? Uma bolsa brilhadora O que ela quer? Meu bolsa da mawai Quero que possa diamante O que eu quero? É ser rico demais Então você frema na pancária Olha que essa brisa Eu não quero te levar Tom se deixou de cantar Na minha mente O que eu faço a paz Anda com o áudio Parece um vó O áudio Parece um flash Olha o meu carro Tá sentando O áudio Só me amando Tudo mudou Tudo passou Meu novecentos e quarenta e três Tirando o ninho Parece um beijo Eu tô bem longe 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 To do rir Eu não sei Mas é só sei Uma vez Fogo me lou E não são Quando tu vem me rodando Não fome Por que esse ti que fica o suave É vigueira Gulão Pessoal Vem na nação Comprar e o carregão Comprar e a maçã Seguro e então Quem dessas minas que vem na viagem E a bola bundou.